Fala galera do YouTube que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, tô aqui na fazenda, aqui em município de Aparecida do Rio Negro Aguardando aí mais um carregamento aí do grão de ouro, positivo Aproveitar o vídeo pra mandar um salve aí pro Paulo Paulo lá de Minas Gerais Grande abraço aí pra você aí, meu Paulo Vamos pro caminhar a respeito de Vale do PX via Zap Posso me dar isso? E de... Pá! Pá, é boa! Olha, quebrou até o gairo É isso aí moçada Já aqui pronto pra subir na balança, encheu o caixote 32 toneladas é o que liga, positivo Firme e forte aqui no carregamento da soja Vou aproveitar pra subir aqui e mostrar pra vocês como que é o procedimento aí do puxa da lona e da travamento das correntes Positiva Olha aí moçada, tem esse modelo aí ó Geralmente você puxa, você diz em lona pelo lado aí do motorista Confere as correntes que estão tudo travadas Geralmente as correntes fica assim mesmo Vou com folgadinha Porque se você colocar apertado Ela vai puxando a torre, 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 a torre... Positiva É isso aí moçada, agora é só encher o caixote o abraço funcionado aqui o pessoal ali falando que não sabe, eu cheguei a descendo aí o grão de ouro, o capital da rotatória que liga, e aí, o carregamento finalizado, agora é só guardar a nota, descendo ali as ultimas, 2 toneladas de limpa, agora é descer aqui em cima da balança, é legal porque já carrega em cima da balança, já carrega com o peso certinho, positivo as pontas de pedra aqui, bem na curva, aí é sacanagem se deve, não é descer aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso aí, moçada. Mais um carregamento aí concluído com sucesso. Destino aqui agora a capital da rotatória. Pra ver como é que fica aí o agendamento. Beleza? Tá aparecendo aqui minha princesa aqui atrás. Hoje eu tô acompanhado aqui do kit família. Chegamos aqui era... Que hora chegamos aqui? Chegaram umas 7, 8 horas. Estamos saindo agora. 2 e 10. Levantar aqui o vidro aqui um pouco. Porque vai dar poeira. É isso aí, moçada. Simbora. Pegar o bico. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar aí pra vocês aí como que era aí o carregamento da fazenda. Graças a Deus deu tudo certo. Aproveito aí pra desejar aí a todos... Um ótimo final de semana. Agora, destina aí no capital da rotatória. Vamos ver que bicho vira. Falou? Então é isso aí, moçada. Cuidado pela companhia. Até agora, no nome do Deus, e nós, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Fui! Calma! Ero! Caramba! Ero!